Bem, dessa vez eu juro que eu não vou enrolar muito, até porque eu não faço ideia do que postar, mas vocês conhecem a Jess, Jess, Jesso? Eu acho que é assim que se pronuncia, e que inclusive eu até cheguei a comentar sobre ela no vídeo passado, onde o Horachinho se envolveu em mais um cancelamento falho, só porque ele fez uma brincadeira imitando ela. Mas enfim, não é sobre isso que eu vou falar, e se vocês quiserem entender, vai no meu vídeo passado, que é o Putz Horachinho. Mas enfim, basicamente a Jesso é uma streamer barra tiktoker lá da Inglaterra, que ficou bem famosa aqui no Brasil recentemente por conta de tics que ela tem, que na minha opinião é algo bem fofinho. A Jess, ela já comentou em uma das suas lives e também lá no seu perfil no Instagram, que ela não foi diagnosticada com síndrome de Tourette, coisa que eu até peço desculpas porque no vídeo passado eu afirmei isso. Ela explicou que pra ser diagnosticada você precisa ter tics por mais de um ano, e ela desencadeou os tics que ela tem em março de 2020, só que ainda assim, ela ainda não foi diagnosticada, então ela não tem, não é confirmada. E o que provavelmente vai acontecer é de ela ir num especialista novamente, e aí vai ser confirmada ou não a síndrome. Mas enfim, por algum motivo ela ficou absurdamente famosa aqui no Brasil, e pra ser sincero eu não faço ideia do porquê. Eu não sei se foi algum famoso brasileiro que falou sobre ela, ou sei lá, deu gank pra ela ser vista pelos brasileiros, mas que de uma forma ou de outra, a galera aqui do Brasil simplesmente abraçou entre aspas a Jess. Mas peraí, abraçou entre aspas, tio Sam? Como assim? É agora que entra o porquê desse vídeo. Bom, a Jess ficou bem conhecida aqui no Brasil por conta do clipe dela fazendo CV. Que pra quem não faz ideia do que significa, CV basicamente é a sigla do Comando Vermelho, uma facção criminosa gigantesca aqui no Brasil. E a reação dela ao descobrir o que significava, foi uma coisa muito fofinha. E bem, esse vídeo aí ele viralizou muito, e foi aí onde começou o caos. Depois disso a galerinha da zoeira, até porque né, tem os brasileiros engraçadão, começaram a entrar lá nas lives dela, falando em português e pedindo pra ela fazer um monte de coisa relacionada ao shitpost brasileiro, e falar um monte de coisa em português, fazer outras coisas envolvendo facções criminosas, só pra galerinha clipar e zoar a garota lá no Twitter, Discord, ou até mesmo em status do WhatsApp. Pois é, eu vi a galera zoando ela no WhatsApp, e daí eu bloqueei a pessoa que fez isso. E mano, é aqui onde eu quero fazer uma reflexão com vocês. Imaginem se fosse vocês que começassem a fazer lives querendo interagir com o seu público, conversar e jogar com o chat, fazer algo bem interativo mesmo com a galera. Que, só pra deixar claro, foi por isso que a Jess fez o canalzinho dela lá na Twitch, pra simplesmente interagir com o público. E daí chega o pessoal, sei lá, da Arábia, por exemplo, e fica flodando o seu chat, deixando em algo que você não sabe o que significa, mas que ainda assim você tem que fingir estar gostando pra não perder a chance de ganhar uns seguidores. Vocês iriam gostar, mano? Valeria a pena ganhar números, e depois esses números não significar mais absolutamente nada pra vocês? Porque na verdade são pessoas que num futuro não vão mais te acompanhar. Eu pelo menos acho que não, até porque sempre quando eu abro as minhas lives, eu sempre gosto de verdade de bater um papo no chat, gosto de interagir, gosto de jogar. E se por algum acaso, sei lá, 5 mil pessoas lá da Arábia começassem a flodar como estão flodando a Jess, seria algo que eu ficaria bem incomodado, porque eu não estaria entendendo nem um pouco, eu não sei o que eles estariam falando, ou sei lá, se as pessoas estariam me zoando, enfim. E isso tudo vai muito além, porque eu acho que ficar zoando e zombando da Jess por ela falar e fazer coisas que a gente sabe o que significa, mas ela não, não é engraçado, e eu pelo menos acho bem zoado. E, é claro, antes que falem aqui, eu sei que não são todas as pessoas que fazem isso, tem algumas pessoas que tem um pouquinho de cabeça, e nos dois dias que eu vi um pouco das lives da Jess, eu vi algumas pessoas brasileiras falando inglês e usando o tradutor, e também brasileiros falando pros engraçadinhos, que na verdade são chatos pra caralho, pararem de ficar flodando memes ou coisas em português pra ela. E isso na verdade é bem maneiro, porque ainda assim tem gente que se importa também, porque, é sério, eu não estaria fazendo um vídeo se fosse poucas pessoas, mas são gente pra caramba flodando, nossa, é muita, nossa, é muita gente chata pra cacete. Vai por mim. As lives delas são sim, dela toda fofinha tentando interagir sem nem saber o que se passa no chat, e o chat infelizmente dá desgosto em ver tanta gente flodando coisas que não tem graça alguma. Mas enfim, eu acho que é isso, se fosse com vocês, vocês iriam gostar? E eu acho que não, e então para, véi, não tá mais engraçado, eu acho que essa piada depois já passou, e eu acho que tá na hora de ter um pouquinho mais de respeito por ela, porque, sei lá, a galera tá literalmente flipando momentos que ela fala coisas na inocência, e zoando por aí a internet afora. Só quero dizer que esse vídeo surgiu graças a um vídeo do Leo Ataco, lá eu refleti bastante sobre isso, eu achei bem certo e bem coerente os pontos que ele usou. Então, ah, nesse vídeo tem total inspiração o vídeo do Leo Ataco, beleza? Que inclusive vai tá aí na descrição. Pra quem não sabe, eu sou o Tio Sam, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, não se esqueça de me seguir nas minhas outras redes sociais, como é o caso do Twitter, da Twitch e também do Instagram. E é isso aí, valeu, falou é nóis, até a próxima, fui, beijão. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho